E aí galera, beleza? Eu sou o Nóbrega, chegando aqui com mais um jogo pra vocês no canal. Trata-se de Máfia, edição definitiva. Esse jogo a gente teve acesso... está tendo acesso antecipado. Ah, corrida aí, tá mostrando os carros aqui. Cadê o meu azulzinho ali? Eu não tô vendo. Cadê, cadê ele? O comentarista tá falando que o outro tá fora, que eu assumi o lugar agora, né? Ué, vamos jogar com o vermelhinho? O meu carro era azul? Cara, eu não acredito. Eu vou jogar com o vermelho. E o meu carro é o número 13. Galera, pra quem nem conhece e conhece o canal, já fiz muitas gameplays de jogos. O 13 é o meu número da sorte, cara. Sempre foi, tá? E assim, coincidência grande aqui do nosso carro mudar do azul pro vermelho. Curto mais o vermelho. E mudar o número pro 13, cara. Que bacana isso aqui. Então, pode ser um sinal. Vamos ver se a gente consegue, dentro da corrida, fazer com que essa sorte aí se converta em vitória, né? Porque aqui a gente não consegue treinar, igual os outros jogos de corrida, que você faz um treino, faz dois. Aqui não. Então, a gameplay já me levou direto pra corrida aqui, tá? Faz parte aqui do jogo. Então, o piloto tomou uma sura, pelo que... Opa! E nós assumimos aqui o lugar aqui. Estamos em segundo. Primeira volta. Tem uma curvinha aqui. Deixa eu ver. Ih, caramba! É aquela curva ali. Tem que fazer com um pouco mais de calma pra não... Voar tanto ali, igual eu voei, né? Não dá pra ler o comentarista que tá falando e correr ao mesmo tempo. Então, aqui, galera, se vocês quiserem entender melhor aí, dá uma pausinha marota aí. Tá em português, a legenda, tá? Cara, baratinho aqui, até que corre, hein? Estamos em segundo. Estamos na primeira volta ainda, ó. Tem um camarada ali, em primeiro ali. E o meu carro, no máximo, não tá conseguindo alcançar ele, não. Mas, tamo aqui, vamos aqui, vamos... Tamo vivos na corrida, né? Acabei saindo um pouco da pista aqui. Ó. Ele fez a curva melhor que a gente ali, já... Retomado, ele saiu na frente de novo. E já tem um outro camarada aí que tá muito colado ali na gente. Tamo na segunda volta, né? Segunda volta aqui da corrida. Vamos dar um chão. Pô, foi mal, cara. Não queria bater no seu carro, não, hein? Mas... Teve jeito. Deu um... Deu um X aqui na gente aqui, como costuma falar na... Nas corridas aí, de Fórmula 1. Nessa curva eu entrei muito forte. Cara, saí na frente ainda, isso é um milagre, né? Ó, aqui, vai ter que reduzir um pouco. Teria que reduzir um pouco, nem consegui reduzir. Cara, eu não esperava que a gente ia ter corrido aqui. Como eu falei pra vocês, eu não cheguei a jogar o 1 e 2, né? Não esperava, viu? Mas, ó, legal, legal, bacana. Bacana. O que me lembra a Nascara, né? Por causa do tipo de circuito aqui. Falando em corrida, tem muitas gameplays de corrida, hein, galera? Dá uma olhada lá pra quem curte corrida. Bem bacana. Ó, eu acho que a gente vai abrir a volta 3 agora. E espero que eu consiga me manter aqui, né? Pra não perder o emprego lá também, né? Ó, ó. Olha como o cara já encostou aqui, ó, com tudo, ó. Fazer essa curva aqui na manha, que a outra vez eu saí fora da pista forte. E ele ultrapassou a gente aqui nessa parte ali. Parece que agora deu certo aqui, ó. O negócio aqui é se manter à frente, porque a gente já tá na última volta aqui, né? Tá falando lá, o novato está na frente, tá? Acabei de ver ali, ó. Claro que não é uma boa ideia tirar o olho aqui da corrida pra ir ler, né? Mas acabei conseguindo ler ali. A disputa está acirada. Tem um branquinho colado da gente ali atrás. Aí tem um pontinho vermelho também. E um preto, né? Ó, essa curva aqui agora eu me dei bem, hein? As outras vezes eu bati com tudo ali no feno. Não foi muito legal. Essa curva aqui é dificílima, porque o carro voa. Ó, eu me dei bem aqui. Cara, o outro carro tá embutido ali na nossa traseira. Você sabe o que é embutido? Embutido mesmo com tudo. Ó. Tá coladaço. Olha aí, ó. Já deu as caras ali. Como eu disse, quero passar, quero passar. Aqui a gente já consegue se livrar um pouco dele aqui, tá vendo? E, pé embaixo aqui. Vamos embora. Olha, eu acho que a corrida já tá no papo, porque aqui agora é uma reta só. Não vai me passar agora de jeito nenhum. Não vai mesmo. Ganhamos? Ganhamos a corrida. É isso aí. Ganhamos a corrida aqui. E aí